Olá pessoal, vocês amam truques de mágica como nós amamos? Ver a destreza das mãos de um ilusionista e admirar seu talento é um verdadeiro prazer para muitos. Mas muitas vezes os grandes mágicos não tem a mínima intenção em revelar seus segredos, afinal eles lhe trazem dinheiro e fama. Mas não tem problema, nós mesmos podemos encontrar as respostas. No vídeo de hoje revelaremos os truques mais interessantes. Vamos lá! Truque com cobertor Vamos começar com um truque que chocou os jurados do programa Britain's Got Talent. Um ilusionista chamado Magus Utopia resolveu dormir em pleno palco e logo em seguida uma mulher com uma aparência demoníaca surgiu de debaixo do cobertor no lugar dele. Depois de alguns segundos de dança, o Magus apareceu no meio de uma nuvem de faíscas e fumaça, vestindo uma roupa completamente diferente. Em seguida, eles colocaram o ilusionista em uma gaiola, a qual enrolaram com um filme, içaram no ar, perfuraram várias vezes e incendiaram. No final, o mágico despertou em sua própria cama com o mesmo pijama com o qual começou o truque. Uau! Simplesmente uau, amigos! Obviamente, nem os jurados nem os apresentadores entenderam absolutamente nada, mas se você olhar bem as imagens dezenas de vezes, você vai conseguir resolver o mistério dessa incrível mágica de troca de lugares. Como você pode imaginar, o Magus Utopia não tem habilidades de teletransporte como os magos do universo do Harry Potter. O primeiro segredo desse truque está na cama. Se você olhar bem, vai perceber que o mágico está deitado na metade esquerda da cama, enquanto a parte direita está absolutamente vazia. Ou não? Preste atenção ao momento em que um dos ajudantes do Magus assusta os apresentadores. Eles se viram para o cenário e é possível ver como neste mesmo instante a assistente do mágico sai do compartimento secreto. Você pode até vê-la se escondendo debaixo do cobertor junto com o Magus. Em seguida, eles rapidamente trocam de lugar. Agora, o próprio Magus está dentro da cama, que é rapidamente rolada para o lado para que ele possa se esconder em outro compartimento, desta vez na plataforma, e aparecer diante do público no momento certo. A propósito, o Magus estava com essa camisa amarela o tempo todo. Veja só ela por baixo do pijama. O resto do truque também conta com passagens secretas. Primeiro, o Magus sai da gaiola através de uma delas e, em seguida, volta para a cama. Tudo isso acontece muito rapidamente e da maneira mais discreta possível, enquanto a atenção do público está inteiramente focada nos dançarinos, no fogo e em toda a ação. Flutuando no ar É provável que todas as pessoas já sonharam pelo menos uma vez na vida em aprender a voar, como o Peter Pan, por exemplo. Não é por acaso que o protagonista do conto de fadas infantil tem essa habilidade. Infelizmente, a humanidade ainda não conseguiu combater a gravidade. Para levar-se no ar, precisamos de ferramentas especiais, geralmente muito barulhentas e caras. Mas os ilusionistas já resolveram este problema. E, embora nem todos eles saibam voar no ar, muitos são capazes de levantar suas assistentes. E eles fazem isso há muitos séculos. É verdade, o truque com a levitação é um dos mais antigos. Podemos até considerá-lo um clássico. Mas esta não é uma razão para que pulemos a levitação e não revelemos seu segredo. Vamos lá. O mágico hipnotiza a sua assistente e a coloca em uma plataforma especial, liga um ventilador, faz passes misteriosos, move os dedos e a garota lentamente começa a subir no ar. Ela não cai quando a plataforma debaixo dela é removida. Para completar, ela ainda voa em círculo ao redor do mágico. É claro que, a seguir, temos o famoso teste com um bambolê para mostrar que a garota realmente está levitando e não está sendo segurada por nenhum mecanismo. Esta é provavelmente uma das melhores apresentações de um truque de levitação. E ela é também moderna o suficiente para chocar os jurados do show Britain's Got Talent. Mas agora, vamos ver onde está o segredo deste truque. Afinal, as pessoas não voam. Em uma das versões mais simples do truque, não há plataformas, apenas duas cadeiras e uma tábua entre elas. A garota se deita nela, as cadeiras são removidas e a levitação começa. Logo, vem o teste com um bambolê. Agora vamos dar uma olhada sob essa linda capa para entender como o mágico conseguiu enganar as forças da natureza. Esta capa também não está aqui por acaso, não é mesmo? É tudo muito simples. Temos um poste resistente no qual a placa está presa. As cadeiras aqui são apenas para dar um toque especial. A estrutura se sustenta perfeitamente sem elas. A tábua sobe com a ajuda de um mecanismo especial ativado por um botão. Quaisquer outros movimentos durante a levitação funcionam da mesma maneira. A menina não voa na direção da plateia nem para longe. Ela está sempre perto do ilusionista, ao alcance das mãos dele. É claro que nenhum dos espectadores verá o poste de suporte. Afinal, o mágico o esconde com seu corpo. Mas, e o teste com um bambolê? Se você olhar bem, notará que o mágico não passa o aro de qualquer jeito. Mas, ao longo de uma certa trajetória, para criar a impressão desejada no espectador. A estrutura é construída de maneira a produzir essa ilusão corretamente. Se você olhar bem, você poderá encontrá-la em todos os truques com levitação. Você é atento o suficiente para isso? Guilhotina O assustador dispositivo chamado guilhotina tem uma história bastante longa. A primeira menção à ferramenta foi feita na Escócia, no século XVI. Mas a guilhotina só se tornou popular no final do século XVIII, na França. Onde seu uso foi proposto pelo médico Joseph Guillotin. Daí veio o nome do aparato. A estrutura dessa máquina assustadora é bastante simples. Duas barras verticais e uma enorme lâmina pesada que se move rapidamente para baixo. É óbvio que é simplesmente impossível sobreviver à guilhotina. E é por isso que mágicos experientes simplesmente adoram usá-la em seus shows. No entanto, não são só os mágicos que gostam dela. O rei do shock rock, Alice Cooper, faz verdadeiras performances sombrias em seus shows. Durante os quais ele é supostamente executado de várias maneiras. Uma delas é com a guilhotina. E esse definitivamente não é um espetáculo para os que têm problemas cardíacos. Parece que a lâmina executa seu trabalho perfeitamente e que a cabeça do músico cai na cesta. Mas isso é apenas um truque bem feito. Como Alice conseguiu fazer isso sem causar danos à sua saúde, ainda mais com a idade dele? Bem, vamos ver. É possível que a lâmina da guilhotina manchada com sangue falso seja realmente de verdade. No entanto, o segredo está na estrutura dessa misteriosa arma. Na maioria das vezes, os mágicos usam freios especiais que impedem que a lâmina chegue à parte de baixo. Eles estão localizados na parte de trás da guilhotina e, portanto, não são visíveis para o público. Mas, para onde então vai a cabeça do músico? Afinal, vemos perfeitamente como ela cai na cesta. Sim, a cabeça realmente cai, mas junto com o pescoço. E bem, com todo o corpo do mágico. Em outras palavras, nada a separa do corpo. A queda acontece graças a uma peça móvel na parte de baixo da guilhotina. Bem, a cabeça que os assistentes mostram é naturalmente uma réplica de qualidade. Aliás, é possível deixar esse truque ainda mais assustador e reviver essa cabeça. E isso também não é nada complicado. Só é preciso a destreza manual das assistentes, uma abertura especial e um assistente sentada dentro da guilhotina. Mesmo assim, não recomendamos repetir esse truque, especialmente com lâminas realmente afiadas. Afinal, a segurança é o principal, mesmo quando se trata de mágica. Cabeça que gira As assistentes dos mágicos passam por tudo durante as apresentações. Elas são forçadas a desaparecer, são divididas em partes, erguidas no ar, têm suas roupas trocadas, são giradas e às vezes ficam torcidas como uma toalha molhada. Veja você mesmo, o ilusionista coloca a garota dentro de uma caixa, de modo que o público possa ver apenas o seu rosto e suas pernas. E então começa a girar a cabeça. Atenção, não tente isso em casa. Na rua também não tente isso. Tenha cuidado, afinal esse truque é feito por um profissional. Mas o mágico não se limita a rodar a cabeça. Depois, ele abre as portas da caixa e mostra à pobre assistente toda a torcida, literalmente. O resultado assustador é mostrado à plateia, mas depois de alguns segundos, a garota retorna ao seu estado normal sem deixar de fazer uma cena cômica. Este é um grande truque que garante aplausos e carinho do público. E agora, vamos ver como tudo isso é feito. Naturalmente, o principal segredo do truque está na caixa em que a assistente está. Ela realmente vira a cabeça, mas não mais do que qualquer outra pessoa normal com uma flexibilidade padrão. Em vez da parte de trás da sua cabeça, mostra-se um pedaço de peruca, posicionado na parte de trás da caixa. Este acessório sobe e desce de acordo com a necessidade. Fácil. Mas, e o corpo torcido? É, aqui também existem alguns segredos. Existem placas deslizantes escondidas dentro da placa. A de um lado esconde completamente a menina, e a do outro contém um pedaço de tecido enrolado. Obviamente, é usado o mesmo tecido com a qual a roupa da assistente foi feita. Bem, ou pelo menos com cores similares. Ela só precisa mover as mãos colocadas em aberturas especiais. O público fica encantado e horrorizado ao mesmo tempo. E isso é mágica de verdade. Serrando ao meio. Por último, deixamos o mais clássico de todos os truques. O de serrar uma pessoa ao meio. Este truque é quase tão conhecido como tirar um coelho de uma cartola ou fazer um assistente levitar. Mas, esse truque fica particularmente espetacular quando feito por David Copperfield. Afinal, o famoso ilusionista não foi cortado por uma serra de mão, mas por um enorme disco de metal com bordas pontiagudas. Com ele, você pode facilmente cortar uma antiga sequoia e certamente dividir uma pessoa em duas partes. O Copperfield entra na caixa, cujas paredes caem após alguns segundos. O mágico é preso com algemas e correntes e depois é escondido novamente na caixa. Ele precisa se libertar em poucos segundos enquanto a serra desce. Mas, o tempo corre rápido demais e a lâmina corta o Copperfield ao meio. O público está aterrorizado. O ilusionista fica imóvel, mas depois de alguns segundos, ele levanta a cabeça e, então, as assistentes movem seu corpo cortado em direções diferentes, como se nada tivesse acontecido. Ambas as partes estão se movendo. Então, sob os gritos entusiasmados da plateia, Copperfield volta a ser uma peça só, escondendo-se na caixa por alguns segundos. Bravo, maestro! Mas, onde está o segredo? Na serra? Não, ela parece ser bastante real. E o mágico está realmente dividido em duas partes. Provavelmente, os telespectadores mais atentos já resolveram este enigma. O segredo está no suporte onde a caixa está localizada. E na própria caixa também. Não é por acaso que o mágico entra nela e se esconda da plateia por alguns segundos. Em vez de simplesmente se deitar na mesa, dê uma olhada mais de perto. Essas duas partes, na verdade, são compartimentos ocultos. Neles, o ilusionista esconde suas pernas, permanecendo inteiramente em uma metade da mesa. Mas, de onde então veio a outra metade que, além de tudo, fica se mexendo? Do segundo compartimento, claro. Um assistente entra ali com antecedência, antes do início do truque, mas se posiciona de uma forma um pouco diferente, de modo que apenas as pernas fiquem para fora. Para que os espectadores não notem a substituição, a caixa é usada. Ela esconde completamente o mágico e seu assistente e só abre quando chega o momento certo. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no TechZone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição. Tchau!